Após dois anos fechado, a Biblioteca Municipal Vinícius de Moraes voltou a funcionar em Cacoal. O local ficou fechado devido a uma reforma e também por conta do período de pandemia. E para a reabertura, passou por algumas melhorias e inovações. Em comemoração ao Dia Nacional da Biblioteca, nós estamos fazendo essa ação de divulgação para a população de Cacoal, dizendo que a biblioteca está ativa, ela está de portas abertas e agora com uma novidade. Nós temos um espaço climatizado, com funcionamento das 7h30 da manhã até as 5h da tarde. E uma novidade, nós temos internet, acesso à internet. Então você estudante, você comunidade, que está procurando um espaço com silêncio, para você se concentrar, para ter uma consulta ao acervo da biblioteca, ou até mesmo assistir videoaulas, pode vir para a Biblioteca Pública, que fica aqui na Praça Municipal, que ela está de portas abertas para te receber. Com o passar dos anos, o acesso à internet tem deixado as bibliotecas caírem no esquecimento. E a migração deste novo espaço tem por objetivo unir essas duas ações para estimular o acesso à leitura. Nesse espaço da biblioteca já se passou pessoas que hoje são promotores de justiça, advogados, professores, enfim, várias pessoas que através do estudo que teve aqui na Biblioteca Vinícius de Moraes, hoje exerce uma profissão aí na sociedade. Então é muito importante a gente estar estimulando as pessoas a virem à biblioteca, procurar se atualizar, ter conhecimentos básicos para poder ser um cidadão mais crítico e participativo. Ecleia Vasconcelos trabalha na biblioteca há mais de 20 anos e relata o vasto conhecimento que adquiriu no ambiente. O aprendizado foi grande, porque eu entrei e não conhecia nada, não sabia nem o que era uma biblioteca, mas fiz o concurso e tomei posse. Depois a gente foi aprendendo o que é uma biblioteca, o que é um livro, o que a gente pode prestar para a sociedade. Então aprendi muito, vi muitas crianças chegarem aqui pequenas, estudarem, outros se tornarem advogados, enfermeiros, médicos, promotores de justiça, policiais, bombeiros, pessoas que estudavam aqui há 4, 5 anos e saírem daqui formadas. É gratificante a gente ver que as pessoas dão valor à cultura, dão valor a um livro, dão valor ao conhecimento. Então assim, para mim foi gratificante. Ecleia ainda ressalta quais são os documentos necessários para fazer a carteirinha da biblioteca. Os documentos ainda continuam os mesmos, comprovante de endereço, documento pessoal e uma foto 3x4.